Roselia, é verdade sim. É verdade, o tio que esborrachou o bolo todo, mas sabe o que é a dona Roselia? É que o tio, ele tá apaixonado. Apaixonado, seu Margarita? Eu te mato, eu te mato, eu vou tirar esse escarpe da tua cabeça, a unha. Não, não, não. Eu sou Margarita, eu sou Margarita. Se o senhor tem algum interesse em mim, o senhor devia ter me dito em particular. Não que eu esteja interessada no baixinho como o senhor, mas se eu provoquei essa paixão tão grande, o que eu deveria saber? Oi, dona Roselia, a senhora é uma mulher carnuda, mas nunca na minha vida que eu aver de me apaixonar por uma mulher de nariz empinado com a senhora. Nariz empinado? Eu? Eu devia botar a senhora no olho da rua. Doutora Roselia, a senhora faz tal que o tio não sabe que dia, dona Roselia. É, com licença, dona Ana Francisca, tem visita pra senhora. É um homem. Aposto que é o Danilo. Pois se for o Danilo, eu boto no olho da rua. Sebastião, como se atreve pisar em minha casa? Eu acho que ontem eu dei prova de que sou seu amigo. Amigo, não. Amigo, não. Mas provou que ainda tem alguma coisa decente no coração. Falou a verdade pro Guilherme. Eu só gostaria de uma oportunidade de me explicar, Ana. Está bem? Eu aceito falar com você, mas não aqui. Não agora. Na minha casa, na frente do meu filho. Pode ser... Na igreja. Amanhã. Esta. Mais esta. Mais esta. Mais esta. Eu quero ficar em paz. Depois eu olho os despachos da prefeitura. Não, não. Não são despachos, não, senhor. São contas. Contas? Sim. Contas que a dona Jezebel mandou os fornecedores entregarem para o senhor. Aqui. Contas. Um novo vestido de noiva. Parece que ela não gostou muito do anterior. Contas para o pintor de parede. Papel de parede. Estofadores. Chega! Você quer me enlouquecer? Mas o senhor tem que pagar as contas. Ela fez tudo em nome do senhor. A Jezebel vai me levar à falência. A culpa é do senhor. Que não soube escolher uma nova primeira dama. Esta é uma desperdiçada que vive no luxo. Todos sabem disso. O senhor devia ter escolhido uma mulher mais... Podesta. Mais sensata. Que fosse capaz de lutar pela sua carreira. Quem? Oh, Ivete. Não existe mulher assim. Oh, senhor. Não. Seu prefeito. Agora é você. Porque se venha fazer escândalo, desista. Eu vou chamar a polícia para colocar essa manicura para fora daqui. Tenta bem. Tenta que eu te arranco a língua. Oh, Ivete. Me deixa falar com esta dama. Gosto daqui. O que é que você quer? Não vê que não adianta fazer escândalo? O meu casamento já está marcado com a Jezebel? Olha aqui. Você vai arruinar a sua reputação se vier gritar comigo. Vão dizer que você não se conforme em me perder. Seu prefeito, me diz uma coisinha só, Ben. O senhor desistiu da minha pessoa. Por que eu beijo mal, é? O meu beijo é assim, é... É ruim? Você está louca? Ai. Era a resposta que eu tebia. O senhor não disse que gostava de beijar a minha pessoa. Ai, mas eu sou um desastre. Ô, Márcia. Mas nenhuma li, tô. Beija pior que eu. Deixa eu explicar. Não, Ben. Não, eu falo que você não me lua. Não, precisa. Ô, Márcia, deixa eu só falar uma coisa. Márcia. Precisa. Mas que pergunta maluca.